Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, a imprensa, os nossos eventuários, eu, indo um pouco na linha do que o Vereador Quito falou, eu gostaria de fazer menção aqui amanhã de hoje e falar aqui de um assunto importante que talvez não só desrespeite, Dr. Celso, ao nosso município, como foi discutido no TSE hoje pela manhã, mas que desrespeito ao nosso município, às nossas famílias e a todo o nosso país, que está sendo discutido na tarde de hoje na corte máxima do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, que é uma discussão em relação à legalização do porte de drogas, vamos dizer assim, na forma bem, no linguajar bem simples, de você ter consigo droga. Ora, nós tivemos aqui uma manhã de falas, de depoimentos, de pessoas, de instituições públicas, que eu tenho certeza, comungo com todos aqueles posicionamentos, de que ninguém em sã consciência, o Vereador Zenito, pode admitir que a legalização das drogas vai mudar a realidade e o sofrimento de uma família sequer que conviva com um dependente químico. Ela não traz e não trará benefício nenhum à sociedade e, principalmente, àquelas pessoas que lidam o dia a dia com dependentes tentando recuperar as pessoas que sofrem com essa dependência. Foram momentos bastante intensos e a fala do deputado Ismael aqui hoje de manhã, o Vereador Dejair, que foi um estudioso, e aí eu volto a falar na questão do Legislativo de que muitos de nós, muitas vezes, nós temos que fazer a meia-culpa que nós vivemos aqui e botamos o dedo e aprovamos ou não aprovamos, doutor Celso, mas, principalmente, a nível federal, os principais temas, como a Vereadora Marli colocou aqui, os principais temas que dependem de uma mudança radical de postura de nós, agentes políticos, estão sendo, não vou botar, estão dormindo naquela, na Câmara Alta, lá no Senado, na Câmara dos Deputados. Assuntos que, realmente, deveriam estar sendo tratados com responsabilidade, com agilidade, e que mostra de forma clara que lá, aqueles que estão não na sua totalidade, é claro, não estão nem aí para os principais problemas que a nossa comunidade, nas cidades, estão vivenciando. O deputado Ismael colocou, o Vereador Dejair foi uma das pessoas que leu, releu, e estudou atentamente o nosso plano municipal de educação, e ele fez menção aqui, Vereador Dejair, que, no plano estadual, foi também, da mesma forma que V. Exª, muito bem, tratou o assunto, foi retirado os três artigos que tratavam da ideologia de gênero, certo, da imposição, e que, em momento algum, no plano estadual de educação, havia qualquer menção à questão do combate ao uso de drogas. E entende-se como, ele entende, e eu também aí quero corroborar o constitucionamento do deputado, de que deve ser, a prevenção, deve ser uma política transversal na rede de ensino, seja estadual e municipal, Dr. Celso. A exemplo do que é feito pelo ProERD, mas uma política realmente transversal, uma política que atinja toda a grade curricular do ensino do nosso município, do ensino público, municipal e estadual. Porque é muito difícil, é muito difícil você, ele deu o exemplo de você combater aquela pessoa que já está. E hoje, a idade, a precocidade com que o jovem, o adolescente e a criança está tendo acesso a essas drogas, é muito mais rápido do que há cinco ou dez anos atrás. Então, essa política pública, e o Rodrigo, nosso gerente de educação, também falou desse assunto, isso deve ser visto pelo Estado de uma forma muito mais rápida e que ela venha de encontro ao banco da escola. É ali que deve-se fomentar e mostrar ao aluno, à criança, ao jovem, o efeito que é a destruição que é as drogas. E um outro assunto que também é muito importante, que tentando, Dr. Celso, se desmistificar a maconha como não sendo a droga, mas que mostra, as pesquisas mostram, os números mostram que ela é, sim, o primeiro passo para uma droga, Marli, um pouco mais brava, uma cocaína, um crack, uma droga, o êxtase, essas drogas sintéticas que hoje, e que, se legalizada, foi uma coisa que o Dr. Alex também comentou, se legalizada, Dr. Celso, não vai acabar o traficante. O deputado de Mael falou da mesma forma, não vai acabar o traficante, ele vai achar um jeito de vender mais barato, de misturar, de fazer, de achar uma outra droga, uma outra composição que vai ser oferecida ao usuário, ao jovem, ao adolescente ou à criança. E também não vai acabar com os cartéis que estão, os grandes produtores que estão na Colômbia, na Europa, onde quer que seja. E exemplos eles deram de que a legalização ela não mudou o cenário degradante. Mas o cenário degradante que a gente fala, aí a gente está pensando em termos de política pública ou de país, em termos de Estado. Mas, volto a falar, ninguém pode crer e ninguém pode querer afirmar, eu não concordaria e não concordo, que a legalização da droga vai resolver o problema de uma família de um dependente químico. A destruição e o caos que torna a dependência a uma família. então é um assunto que hoje foi feito um documento aqui, elencado, assinado por todos, não é, senhor presidente? Que foi encaminhado hoje de manhã ainda via fax, via e-mail para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e nós, enquanto legisladores, esperamos que eles lá possam ter a serenidade, a razão de não permitirem que num momento como esse, um momento que o nosso país não tem estrutura suficiente, não tem política pública suficiente a nível de nação, a nível de Estado e a nível de município para combater esse vício da droga, esse vício das drogas ilícitas. Eu gostaria também, senhor presidente, num segundo momento de tratar aqui de uma coisa que, para nós, que somos esportistas, nós estamos vivenciando um momento muito especial que é os jogos comunitários da nossa cidade. Gostaria aqui de parabenizar publicamente todas as pessoas que estão participando, que se envolvem, os líderes comunitários que se envolvem nos jogos comunitários por todo o esforço e aí a beleza dos jogos está e depende dessas pessoas. Mas eu gostaria de falar realmente em relação ao esporte e vou fazer aqui já publicamente apresentar um requerimento de uma homenagem do mérito a uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de participar e de dialogar durante o ano de 2013 enquanto na Fundação de Esportes, que é o nosso querido Matheus Reimer que todo o esforço todo o trabalho dele toda a dedicação dele e dos seus pais vereador Zenito rendeu não é surpresa para nós uma hora mais cedo ou mais tarde aconteceria uma medalha olímpica uma medalha dourada de ouro no Parapan de Toronto. O Matheus é sim um exemplo de vida um exemplo de que caminhos podem ser escolhidos e aí a correlação que a gente ouviu aqui hoje de manhã de que a droga ela ocupa um vazio deixado no indivíduo em função da falta da família da falta do pai da falta da mãe ou daquela questão realmente assim é de desistir Tito de nós desistirmos do nosso próximo né diante de alguma dificuldade e o Matheus é um exemplo um exemplo prático de que tudo é possível né com o seu esforço com a sua dedicação com a sua responsabilidade com o seu trabalho com o seu treinamento com a sua muitas vezes a gente deixa nós deixamos de ser metódicos né deixamos de cumprir realmente as nossas obrigações e ele é um exemplo que dada todas as adversidades que a vida ele impôs né ele em momento algum desistiu do seu sonho e hoje ele é um atleta dourado um atleta vencedor a nível mundial e com certeza eu falo aqui nesta tribuna com certeza na paraolimpíada do Rio de Janeiro ele será um campeão olímpico que dará cada vez mais orgulho a nossa cidade de Brusque você da parte Romir eu até quero pedir desculpa porque eu queria entrar no primeiro assunto se eu entrou no segundo mas eu vou fazer um comentário espero não atrapalhar o raciocínio bem rápido dizer o seguinte a questão da droga é em vão combater droga é em vão não resolve nada o que a gente tem que dar é alternativa para a juventude é falar da vida é de valorização tudo que vem no sentido de combate bater de frente a gente perde então eu falo isso um pouco por conta de algum trabalho que a gente realiza com criança e com juventude então a gente tem que mudar o enfoque mas eu entendi a sua colocação mas o enfoque tem que ser esse porque senão a gente perde quando a gente vai bater de frente a gente provoca e a gente perde a gente tem que oferecer alternativa valorizar a vida e buscar essas alternativas obrigado vereador Obrigado é bem nesse sentido realmente o objetivo foi esse de mostrar que nós temos que nos antecipar nós temos que buscar alternativas de apresentar ao cidadão a pessoa que encontra esse vazio uma opção de que ele não busque na droga o preenchimento desse vazio então eu gostaria aqui senhor presidente de parabenizar o nosso colega Paulo Cons a toda a equipe do Grupia a esta casa por também ser grande parceira do Grupia ao deputado Jumel que aqui se fez presente como presidente da comissão antidrogas da Assembleia Legislativa e de que dizer que realmente que essa luta nós vamos muitas vezes se diz que não tem mais jeito se nós não acreditarmos aí realmente é que não vai ter mais jeito então eu acredito eu tenho certeza que a participação dos religiosos as políticas públicas e essa questão do tratamento da discussão e da prevenção do combate às drogas como uma política pública nos bancos escolares do município talvez a exemplo do que já é o PROERG hoje serão as formas de nós conseguirmos iniciar uma batalha para vencer talvez não totalmente mas para poder remediar bastante o uso de drogas e a destruição das nossas famílias obrigado tchau 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 tchau